Não há espaço para os diletantes. Você vai ver o melhor da capoeira. Vambora! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Rápido! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Vamos lá! Atenção! Atenção! Minha base! Atenção! O meu poder! O paguário de Sirio purifica tudo! Atenção! Atenção! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! Round 4 Fight! Atenção! Atenção! Vambora! Minha base! Minha base! Pronto! Tive! 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 Tive!